Oi gente, meu nome é Luísa e hoje eu vou conversar com vocês sobre a matéria de filosofia contemporânea. O primeiro filósofo que a gente vai falar sobre é o Hegel, que é um filósofo alemão, que nasceu em 1770 e morreu em 1831. Ele é um representante do idealismo. O que isso significa? Significa que ele não acreditava que existisse verdade separada da consciência. Para ele não existe uma verdade, não existe uma realidade que esteja além da razão humana, que a razão humana não possa compreender. E por isso, todo conhecimento que existe, ele é um conhecimento do humano. Ele não é um conhecimento externo, não é algo que está na natureza a ser percebido. A única realidade que existe é aquilo que o homem conhece. Essa é a ideia do idealismo. Para o Hegel, existia algo chamado o espírito do mundo. E o espírito do mundo, ele é como que a soma de todas as experiências humanas, de todos os humanos. E é uma consciência anterior à existência de todos esses seres humanos. E um conceito muito importante para o Hegel é o conceito da dialética. E a dialética é a forma como, para o Hegel, o espírito do mundo, ou seja, a soma das consciências, passa a se conhecer. Ou seja, como o conhecimento, ele se forma, como o conhecimento, ele vai sendo agregado ao longo da história pelos seres humanos, formando um conhecimento mais largo, um conhecimento mais completo. E essa dialética, ela funciona da seguinte forma. Para o Hegel, existe sempre uma contradição. Uma contradição entre uma tese e uma antítese, que seria o oposto, que seria conflituoso com essa tese. E a junção dessa tese com essa antítese, usando o que é racional dos dois, formaria uma síntese. E para ele, só sobreviveria, só seria viável a sobrevivência daquilo que ficou racional. E por causa disso, só sobreviveria o melhor, o mais racional, para formar a síntese. Então, a síntese, ela está à frente dessa tese e dessa antítese. E a partir da síntese, se formaria uma nova tríade, porque essa síntese é também uma tese. Essa tese viria uma antítese oposta a ela e por aí se seguiria essa dialética. E dessa forma, cada vez mais, o conhecimento chegaria mais à frente, o conhecimento da humanidade como um todo. Então, esse espírito, ele passaria a cada vez se conhecer mais, porque, afinal de contas, todo conhecimento, ele emana, ele existe no ser humano. Então, uma junção das consciências do ser humano adquirindo conhecimento é a mesma coisa que conhecer a si mesmo. E por isso que ele fala que o espírito marcha ao longo da história, porque ao longo da história, à medida que a história vai evoluindo, cada vez mais você tem mais pensamentos agregados e você vai tendo uma marcha desse espírito cada vez mais próximo da verdade absoluta, que seria o total autoconhecimento. Então, por isso, a história para Hegel é como a ciência máxima, a ciência mais importante. E a história é basicamente a junção, uma cadeia de pensamentos unidos pela dialética, pela tese, a antítese e a síntese. E um outro conceito importante para o Hegel é o Estado. O Estado, para ele, é como uma instituição do espírito, uma forma pela qual o espírito se manifesta. E o Estado, ele é formado pela consciência de liberdade e pelas ações individuais dos seres humanos. Isso tudo somado, formado em um Estado. E para ele, o ideal é que o Estado, ele esteja alinhado com o espírito do povo. E o que é o espírito do povo? Que ele chama de Wolfgeist. Eu não sei qual é o nome, mas mais ou menos isso. É justamente a junção de todos os interesses e todas as vontades, todas as noções, conhecimentos e consciências dos humanos, das pessoas. Então, quando o Estado, ou seja, essa instituição do espírito, ela está alinhada com o que é interesse de todos os seres humanos, com esse espírito do povo, é quando se tem o maior avanço na história, o maior avanço do conhecimento. Quando se passa a conhecer mais, mais rapidamente. Então, para ele, essa é a situação ideal. E isso é mais ou menos o pensamento do Hegel. Muito marcado pela dialética, que é algo muito importante, e pelo idealismo. O próximo filósofo é o Nietzsche, que também é um filósofo alemão. E o primeiro ponto da filosofia dele é que ele faz uma distinção, uma oposição entre o Apolíneo e o Dionysíaco. Os dois vêm de... a ideia vem dos deuses gregos, Apolo, que é o deus da razão, da medida e da música leve, de harpa e tal. E em oposição ao Dionísio, que é o deus do vinho, o deus da festa, o deus dos prazeres carnais, o deus da música, mas a música enquanto pra vida. E ele faz uma oposição, então, do que seria no ser humano, o Apolíneo, que faz referência à razão, ao lado racional humano, e o Dionysíaco, que faz referência ao lado instintivo do ser humano. Então, pro Nietzsche, a moral ocidental, a forma como a gente se comporta no ocidente, que a gente considera certo, ela tem uma hipervalorização da razão, uma valorização mais do que o necessário, né? Porque pra ele, não é que o instinto tenha um valor acima, mas precisa haver um equilíbrio entre esses dois lados, Apolíneo e Dionysíaco humano. Então, ele considera uma das falhas da moral, principalmente a moral cristã do ocidente, essa hipervalorização da razão. E, pra ele, o que seria um critério de ação? Tipo assim, como é que eu decido se eu devo tomar determinada ação? Pra ele, o mais importante é que essa ação a ser tomada, ela faça uma afirmação da vida, uma valorização da vida e dos interesses, dos prazeres que estão envolvidos nessa vida. E, justamente, a valorização também desse equilíbrio entre o Apolíneo e o Dionysíaco, que pra ele é algo muito importante. E, a partir daí, a partir dessa ideia, ele faz uma genealogia da moral. E ele toma como pontos base o que ele chama de moral do nobre e moral do escravo. A moral do escravo seria uma moral dos fracos, uma moral que valoriza sensos de fraqueza, sensos de não possuir grandes coisas, não almejar grandes coisas e não conseguir atingi-la. E a moral do nobre seria a moral aposta, a do escravo, que é justamente essa moral de ir além e querer conquistar as coisas, considerar posses, etc. E, pra ele, a moral cristã é uma moral que condena a força, ela é uma moral que corresponde a essa moral do escravo. E algo muito interessante pro Nietzsche é que ele fala que a moral cristã, ou seja, uma moral que segue esse princípio de moral do escravo, ela vai recompensar fraquezas. Como, por exemplo, o que ele considera fraquezas, a humildade, a subserviência, a obediência, o não ter peito pra se colocar nas situações, pra ele são fraquezas que a moral cristã valoriza. E ela, ao condenar, ao valorizar essa fraqueza, ela condena não só a força, mas ela também condena os fortes, como se eles merecessem ser punidos, que é algo que Nietzsche discorda muito. E, pra ele, a moral do nobre, ela não condenaria, por exemplo, os fracos. Ela só condenaria a fraqueza em si, porque o nobre não tá preocupado com as pessoas que são fracos, segundo a ideia do Nietzsche. E, a partir daí, ele cria um conceito de transvalorização dos valores. Pra ele, a transvalorização dos valores era algo a ser feito pelas pessoas que têm essa moral do nobre. Porque o que é isso? Transvalorizar valores. É transformar valores e coisas ruins em algo bom. Transformar, por exemplo, a dor em algo positivo. Um exemplo, por exemplo, terminei um relacionamento, tô com o coração partido. Eu vou transformar aquilo em algo produtivo, vou transformar aquilo em algo bom, ao invés de me comportar como seria na moral dos fracos, e ficar só sentindo a minha dor. E qual que é a forma pra ele de transvalorizar os valores? É a arte. A arte é a forma de fazer esse movimento nobre de transvalorar valores. Como, por exemplo, no exemplo que eu citei, se eu pegasse meu sofrimento e transformasse numa música, numa poesia, transformar o ruim em algo bom, por esse método. E, por fim, um tópico importante pro Nietzsche é o tópico do eterno retorno. Porque o universo é formado com uma quantidade gigantesca, mas finita de átomos. E quando você vai juntando esses átomos pra formar as coisas que existem, e se o tempo é infinito e você vai fazendo essa formação várias vezes, alguma hora as coisas vão ter que começar a se repetir. Aquela mesma ideia do macaquinho, se você sentar o macaquinho numa máquina de escrever, uma hora ele vai digitar a Bíblia. E é essa mesma ideia. Uma hora o que existiu hoje vai ser formado novamente. E isso gera um critério interessante pro Nietzsche, porque ele fala que você deve viver uma vida que você aceitaria, que você gostaria de viver ela infinitas vezes. Porque, segundo o eterno retorno, você vai viver ela infinitas vezes. Então, são esses os pontos principais do Nietzsche. O próximo corrente filosófica é o utilitarismo, que é uma corrente nascida na Inglaterra, no Rio de Janeiro. E ela segue uma ética consequencialista. E o que isso significa? Você não se preocupa com os princípios na hora que você vai agir. Você se preocupa só com as consequências. Só o resultado vale, não a ideia que você teve. E qual é o resultado importante pros utilitaristas? É o gerar o bem. É o gerar felicidade. Pra eles, se uma ação gera felicidade, ela é uma ação ética, uma ação que deve ser feita. E algo importante é que ela deve gerar maior felicidade para o maior número de pessoas possível. Pra que assim, o bem geral, a felicidade geral, aumente. E dois representantes muito marcantes do utilitarismo são o Jeremy Bentham, que é a pessoa que tá ali em cima, e o Stuart Mill, que é da foto de baixo. E o que eles se diferem principalmente? Eles se diferem no que se refere a quando existem duas pessoas, e a gente precisa de escolher qual das duas a gente vai favorecer, qual é a felicidade que a gente vai priorizar. Pro Stuart Mill, sempre devem ser priorizados os prazeres intelectuais. Porque pra ambos, pro utilitarismo, a felicidade, ela é sinônimo ou de diminuir uma dor ou de aumentar os prazeres. E o mais importante pro Mill é são os prazeres intelectuais. Já o Jeremy Bentham considera que os prazeres que são certos, ou seja, que realmente vão acontecer e que são mais duradouros e puros, são os mais importantes e os que devem ser valorizados quando você tiver que escolher e valorizar uma pessoa ou outra. E essa ideia do utilitarismo, ela é aplicada em muitos dilemas éticos que a gente tem hoje em dia. Por exemplo, já deve ter escutado falar que, por exemplo, você tá dirigindo um trem. E aí, nesse trem, ele tem uma divisão na linha dele. E se você vai seguir reto pra onde você tá indo, você vai cair num buraco e vai atingir, e vai matar todas as pessoas que estão com você. Se você virar e seguir a outra linha, você vai atingir só uma pessoa. E aí, pra um utilitarista, seria muito clara qual a decisão. Apesar disso ser um problema ético muito mais profundo, pra um utilitarista é muito clara a decisão que ele iria tomar. Ele iria escolher afetar o menor número de pessoas possível. Ou seja, causar dor, tirar a felicidade do menor número de pessoas possível. Então, essa é a ideia central do utilitarismo. A própria próxima corrente é o materialismo histórico, que ele foi feito por Karl Marx e Friedrich Engels. A base desse pensamento do materialismo histórico é considerar que as condições materiais, elas condicionam todas as outras. Então, as condições materiais, elas definem, inclusive, as condições espirituais. E, por causa disso, as condições materiais estão na base da evolução da história. Pro Marx, o mais importante numa sociedade são as forças econômicas, que elas determinam. A estrutura econômica determina todas as outras estruturas. E, pra falar da sociedade, o materialismo histórico faz alusão a um templo. Você tem, num templo, uma fundação, uma base, que seriam as colunas, e a superestrutura, que seria como o telhado desse templo. Pro Marx, a base, as colunas de sustentação desse templo, são as relações materiais, econômicas e sociais. A superestrutura, aquele teto a ser segurado, são outras instituições, como, por exemplo, as leis, a política, a religião, a moral, a filosofia, as ciências, etc. E, por último, a fundação da sociedade são justamente essas condições de produção. As condições naturais, que, por exemplo, o clima, o solo, etc. As forças de produção, que são tanto os seres humanos que fazem a produção, quanto as máquinas disponíveis para isso. E as relações de produção, que são as relações entre aquele que tem os meios de produção, que é o dono da fábrica, por exemplo, e as pessoas que trabalham naquele meio de produção. E essa fundação da sociedade, então, é a base, é aquilo que determina todo o resto. Para ele, você tem a base, a superestrutura é sempre um reflexo da base. Então, a sua política, a sua moral, a sua religião, o seu sistema judiciário vão todos refletir essa base material da sociedade. E, segundo essa corrente, o materialismo histórico, a história é feita pela luta de classes. E o que é essa luta de classes? Existe sempre uma classe dominante e uma classe que está subvertida a ela. E foi assim ao longo da história. Por exemplo, lá você tinha os servos e os senhores feudais. Hoje você tem a burguesia e o proletariado. E é sempre a classe dominante que determina o que é moral para uma sociedade. É a moral da classe dominante que vai ser imposta sobre as outras. E é a partir dali que o Marx desenvolve a ideia da revolução do floreto aliado, de quebrar essa lógica, que é um conceito mais da sociologia. Então é isso. A ideia para o materialismo histórico é principalmente a de... O motor da história, o que vai movimentar a história, são as condições materiais. A mudança nas condições materiais leva a uma mudança na história. Certo? Então agora a gente vai falar do existencialismo. O existencialismo é como um termo guarda-chuva. Ele abarca diversas correntes filosóficas diferentes. Mas o principal de todas elas é que elas acreditam que não existe nada antes da existência. Não existe uma essência que venha antes da existência. A existência precede a essência do ser humano. Então não era determinado antes do ser humano existir o que é o ser humano. A essência humana só existe porque o ser humano existe. E um dos expoentes principais do existencialismo é o Jean-Paul Sartre, que é o filósofo francês, nasceu em 1905 e morreu em 1980. Ele acredita que exista uma diferenciação entre as coisas que são seres em si e que são seres para si. Para ele, um ser em si é algo que já existia, já tinha sua essência antes de existir. e que não é capaz de decidir seu futuro por causa disso. Por exemplo, você pega um lápis. O lápis foi desenvolvido por outra pessoa. A ideia do lápis já existe antes do lápis ser feito. E o lápis tem uma função definida. Ele é feito para escrever. Você pode até usar, eu vou usar o lápis para prender o cabelo. Mas não foi o lápis que decidiu isso. Foi alguém que decidiu por ele. Ele não tem essa capacidade de definir a sua essência. Por isso ele é um ser em si. Ele é aquilo e pronto. Já o ser humano é um ser para si. Por quê? Quando o ser humano passa a existir, ele não tem uma essência ainda. É o ser humano que é responsável por construir e por decidir quem ele vai vir a ser. E aí entra a questão da liberdade para o Sá. Como a gente não tem um destino definido, a gente é livre para escolher aquilo que a gente quiser. Se eu vou querer ser um médico, um astronauta, um cozinheiro, etc. Você é responsável por escolher aquilo que você vai ser. Só que isso pode acabar sendo um problema. Porque você é tão responsável por suas escolhas que você deve escolher o tempo inteiro. Então a liberdade, ela cria essa obrigatoriedade de escolha. Mas a partir do momento que a gente tem que escolher o tempo inteiro, isso pode gerar uma angústia. E é por isso que o Sartre fala que o homem é condenado a ser livre. Porque a liberdade, ela pode ser, pode acabar a vir, acabar sendo uma condenação. Você fica condenado a sempre escolher. E isso pode gerar, eu disse, uma angústia muito grande. E é o que leva as pessoas a agirem com má fé. Para o Sartre, agir com má fé é quando você escolhe não escolher. E mesmo assim, isso é ilusório. Porque você está escolhendo não escolher. Você está escolhendo deixar as coisas do jeito que elas estão. Mas isso é agir de má fé e é resultado dessa angústia gigantesca que é gerada pelo fato de a gente estar tendo que constantemente escolher. E por que a gente escolhe tudo para a gente? Quando você escolhe alguma coisa, por exemplo, ah, eu escolhi uma roupa para eu vestir, eu quero dizer que eu acho aquela roupa bonita. Por caso contrário, eu não escolheria aquilo para mim. E aí, a partir do momento que você escolhe algo, você está valorizando aquilo. Você está dizendo, olha, isso aqui é o bom. Isso aqui é o que é o bem. Eu considero que isso seja o bem. E por causa disso, por Sartre, pode existir uma moral universal. Uma lei geral. Que seria justamente essa ideia de, se eu considero que isso é bom para mim, eu considero automaticamente que isso é bom para todo mundo. Porque o bom, se é bom para um, é bom para todos. Então, se eu acho que fazer exercícios físicos é uma coisa boa, se eu faço os exercícios físicos, por exemplo, todos os dias, eu estou meio que dizendo que eu considero aquilo bom e que eu considero que todos deveriam fazer também, porque é algo positivo. Então, para ele, existe, obviamente, aplicado a casos mais complexos, casos de moral, essa lei geral que pode ser aplicada a todas as pessoas, como uma moral universal. Então, é sobre isso, sobre o existencialismo, de um modo geral. E a gente passa para o nosso próximo e último filósofo, que é, na verdade, um sociólogo polonês, o Zygmunt Bauman. Ele é muito mais recente. A principal obra dele, que a gente vai falar sobre, faz, inclusive, referência ao século XXI. Ele faleceu em 2017. E o Bauman, ele fala, ele faz uma oposição entre o que ele chama de modernidade sólida e modernidade líquida. A modernidade sólida, para ele, é o que tinha até meados do século XX, em que existia uma previsibilidade muito grande. As pessoas sabiam o que ia acontecer no futuro. E, além disso, elas tinham um senso de comunidade, um senso de pertencimento muito grande. As coisas eram muito mais certas, eram muito mais sólidas. e, para ele, em oposição a isso, no final do século XX, o século XXI, existe uma modernidade que ele chama de modernidade líquida, que é justamente muito fluida, muito incerta. As pessoas não têm esse senso de pertencimento. As coisas mudam muito rápido, elas evoluem muito rápido. Você nunca tem certeza de nada. E essa questão da fluidez, ele associou à liquidez. O líquido é algo que flui. Então, por isso ele chamou de modernidade líquida. Algo importante de ressaltar é que, para o Bauman, não existe esse conceito que alguns outros filósofos e sociólogos utilizam de pós-modernidade. Para ele, não há uma pós-modernidade, porque a gente tinha a modernidade, e o núcleo dessa modernidade, que é o sistema capitalista e as formas que vêm com ele, ele se manteve. A única coisa que aconteceu é que, hoje, as coisas mudam muito mais rápido, hoje a gente não tem tantas certezas. Coisas adicionais mudaram, mas o núcleo permaneceu mesmo. Por isso que ele fala de duas modernidades, e não de uma modernidade e uma pós-modernidade. E, a partir desse conceito da modernidade líquida, ele gera outras noções. Por exemplo, o amor e as relações líquidas. Para o Bauman, esse amor líquido, essas relações líquidas, são marcadas pela vontade de ter o afeto, mas você não quer ter o compromisso. Não existe essa interação tão grande, essa ligação entre duas pessoas. E algo para ele que ele utiliza como exemplo, são, por exemplo, os aplicativos de relacionamento. Que é muito fácil você se desconectar de uma pessoa ali. Você parar de falar com ela, você acabar um relacionamento com ela, hoje em dia. Então, ele chama isso, essa coisa fluida, essa coisa incerta, você não sabe direito de onde vai, você não quer se prender, você não quer criar tantos laços. Ele chama isso do amor e das relações líquidas. E ele também fala do medo líquido. Que, segundo Bauman, atualmente, no século XXI, na modernidade líquida, você não sabe direito do que ter medo. Os medos, eles são de muitas coisas diferentes, é cada hora medo de uma coisa, você não sabe de onde o medo vai vir, você não sabe de que forma o medo vai vir. E para ele, isso é o medo líquido, que é uma característica muito forte da modernidade líquida. A gente tem medo do terrorismo, medo de ser roubado, de perder o celular, medos que não existiam até pouco tempo atrás e que aparecem. Por exemplo, um medo de ser hackeado na internet, algo que não existia até muito pouco tempo. E que para o Bauman dá essa característica de não ser uma forma de imprevisibilidade do medo. Então, é isso o principal ponto do Bauman. E esses são os principais correntes, obviamente, não dá para falar de todas elas, mas os principais correntes da filosofia contemporânea, dessa filosofia muito mais recente. Espero que tenha esclarecido alguma dúvida, que tenha ficado bem explicado. E qualquer dúvida, eu sou à disposição. E é isso. Obrigada. Obrigada.